E nada mais nada menos do meu lado que Fred Bertolli, ele se apresentou junto com as grandes feras e músicas da música espírita no Brasil. O que você achou desse evento de hoje, essa comemoração dos 53 anos aqui da Rádio Rio de Janeiro? Primeiramente quero saudar aí os ouvintes da rádio, que esse momento de você estar fazendo esse congraçamento de tanta gente que é imbuída nessa missão. Ana Cláudia, Robson Ribeiro, nosso querido Ricardo, o Trio Alvorada, que são queridíssimos. E eu acho nada mais justo do que a gente estar aqui dando nossa contribuição musical em prol da rádio. E espero que todos tenham se divertido, todos tenham captado alguma coisa de bom nessa situação toda. Agora o Fred Bertolli falou, aliás quem falou foi a Ana, a Ana e o Ricardo também falaram, que muitas das composições que passaram por aqui hoje, das músicas que nós ouvimos, passam pela sua composição. Como é que é esse entrelaço com esses grandes cantores da música espírita também, Fred? Enfim, é uma coisa que me deixa muito orgulhoso, né? Porque assim, eu ainda não tenho aquela, não que é a veia compositora, né? Eu tenho muitas composições que ainda, vamos ouvir ainda, eu ainda vou tirar um tempinho para poder botar essas coisas todas para fora aí. Mas a minha contribuição é mais nessa coisa do estúdio mesmo, do arranjo, entendeu? Ajudar mais nesse embelezamento musical do trabalho. E é uma coisa que me deixa super feliz, super orgulhoso, sabe? E, enfim, é o que vocês viram hoje aí. Agora eu queria te perguntar também, para a gente fechar, queria que você deixasse um recado para quem está nos vendo, para quem está nos ouvindo nesse momento também, sobre a importância de contribuir, de poder continuar fortalecendo a Rádio Rio de Janeiro, para que ela continue levando a mensagem de Jesus. Sim, gente, por favor, colaborem, colaborem com a Fundação Paulo de Tarso, né? E dê essa força para a Rádio Rio de Janeiro, porque é uma voz que a gente não pode deixar calar de forma nenhuma, entendeu? Eu acho que tanto você, que está nos ouvindo, que está nos vendo, quanto nós aqui também, dando o nosso quinhão, eu acho que essa força toda, essa união, que vai sustentar o elo e vai segurar tudo. Então, gente, não deixem de contribuir, façam as suas doações e entrem nas redes sociais, entrem em contato, enfim, estamos todos juntos aqui em prol da Rádio Rio de Janeiro. Muito bem, gente, eu já conversei com o Fred Bertolli, ele se apresentou aqui junto com esses nomes maravilhosos da música espírita aqui no Brasil. Um abraço a você que curtiu toda essa programação aqui direto de Niterói. Tchau. Tchau.